Olá pessoal, eu sou a Ceila e eu sou a Manuela e nós somos a família Magoga USA Antes de começar esse vídeo gostaria de pedir para você que está nos assistindo agora para clicar aqui no botão abaixo deste vídeo e inscrever-se no canal para ajudar o canal a crescer e a gente conseguir fazer mais vídeos para vocês Então gente, dá essa forcinha e já clica embaixo E hoje vamos mostrar para vocês todos os achados da rua que a gente utiliza aqui dentro da nossa casa Então nos assistam até o final desse vídeo porque vai ter muita coisa legal Muitos achados vocês já viram nos outros vídeos que a gente gravou para vocês Mas tem muitos achados que é de antes do canal começar Então fiquem até o final para conferir com a gente E o que mais Manuela? Ativa o sininho das notificações, deixe seu like E também me sigam lá no Instagram, arroba ceilamagoga E vem com a gente E aqui então pessoal, a nossa geladeira Que encontramos lá nos achados da rua Então como vocês podem ver, está aí funcionando bonitinho Estamos com ela em uso há 5 anos Desde que chegamos aqui E nós chegamos acredito que 15 dias no máximo depois disso A gente já estava com ela dentro do apartamento Quando nós morávamos no outro apartamento E está aí funcionando direitinho até os dias de hoje Como vocês podem ver Não vou abrir para vocês verem dentro Porque geladeira é tudo igual Só que a minha está uma bagunça E eu não tive tempo de arrumar para mostrar para vocês Mas só para mostrar para vocês Que está aí funcionando bonitinho E como vocês viram, a gente já achou inúmeras geladeiras na rua E aí o pessoal sempre pergunta Mas não levou a geladeira? Não gente, não levei porque a minha geladeira Também foi encontrada no lixo E está aí funcionando bonitinho Então não precisa outra geladeira, né? Então está aí, mostrando para vocês A nossa geladeira que foi achada lá na rua Nos lixos que os americanos deixam em frente às suas casas E aqui então, pessoal A nossa cafeteira e o nosso liquidificador Que também achamos lá no lixo E usamos na nossa casa Olha que coisa mais amada essa cafeteira, gente Ela é muito, muito bonitinha A gente tinha uma daquelas tradicionais Mas o Juliano que achou essa daqui E trouxe para casa Então uma graça E o nosso liquidificador Que inclusive é de vidro Ele não é de plástico E não vão dizer que o meu liquidificador está sujo Viu, gente? Isso aqui é manchado Porque o Juliano usa todo santo dia Para fazer o Bulletproof Coffee Ah, eu acho que é assim que fala Que usa cúrcuma Então ele manchou já Eu não consigo mais limpar De tanta cúrcuma que ele usa aqui dentro Então já amarelou Então é só por isso que ele está desse jeito Mas ele é praticamente novinho E de vidro super bom Então mais dois achadinhos aqui Que usamos na nossa casa E para quem segue o canal Já viu que a gente encontrou Esse bebedouro Lá na rua Estamos usando aqui em casa Aqui o Juliano comprou água Ele fala água azul, gente Eu não sei como é que é Mas ele está usando Olha para esse fim Inclusive ele nem está usando na tomada ligado Mas usa em temperatura ambiente Porque ele não gosta de água gelada Então está aí Para quem acompanha o canal Já viu que a gente achou esse aqui Lá na rua E olha esse achado aqui, gente Foi o Juliano quem encontrou Essa impressora Ela é a laser Está funcionando com toner dentro Então olha que baita achado Que eu uso aqui no cantinho Que eu edito os vídeos Então a impressora Esse balcãozinho Vocês já viram Lá no dumpster que a gente fez Ele foi achado no lixo também Então está aqui no cantinho Para editar vídeos A nossa impressora A laser que o Juliano achou no lixo Então mais um achado Da rua E aqui então O nosso momento spa Com os achadinhos da rua Aqui em cima Como vocês podem ver Não sei se aparece Manuela ele trabalhando já Um massageador de pescoço Pescoço Está ligadinho aqui Já estou no meu momento spa E aqui embaixo Gente, olha isso O massageador de pés Aproxima ali Para eles poderem ver Que está trabalhando Olha Isso aqui é uma maravilha Gente Senta aqui no sofá Depois de chegar do trabalho E olha Só relaxar No momento spa Com os achados Da rua Então Mais dois achadinhos Que nós achamos lá na rua E que a gente usa dentro de casa E esse achado aqui Então pessoal Isso aqui Para quem não conhece Gente É um ar condicionado Tá Esse branco aqui de trás É o que a gente está usando Aqui na nossa sala Tá Esse a gente não achou no lixo A gente comprou ele Logo que a gente se mudou Aqui para essa casa E para quem não conhece Esse tipo de ar condicionado Na verdade Ele sai o cano Atrás dele Olha Está vendo E aí a gente instala Lá na janela Ó E Ali onde está a fofoca Ó gente E aí Ele funciona Dentro de casa Então o motor Fica aqui Para o lado de dentro Tudo para o lado de dentro Não que não exista Aqueles de parede Tá Mas esse aqui A gente comprou Porque ele é mais prático E aí depois Que a gente comprou Esse branco O Juliano encontrou Esse na rua Gente Olha aí Que belezinha Tá Só que esse aqui Não está instalado aqui na sala Só o branco E ó Só para mostrar para vocês Que ele funciona também Que nem o outro Ó Um ventinho Que é uma maravilha Então Cada achado Maravilhoso Que a gente tem na rua E eu vou estar mostrando Mais coisas para vocês Então fica aí E aqui Temos um banquinho De rodinhas Que inclusive A Manuela usa Sempre para Fazer as gravações Quando a gente está fazendo Encerramento dos vídeos Então tem sido Bem útil Esse banquinho Foi o Juliano Que achou Lá na rua Aqui também Esse aqui É um Umidificador de ar Como aqui É muito seco Isso aqui tem sido Muito útil Para nós Tu liga ele aqui E começa a sair Uma fumacinha ali Que nada mais é Para umedecer o ar Eu tenho sofrido Bastante Como aqui É muito seco Eu tenho sofrido Bastante Principalmente Do nariz Ficar muito seco Que a gente usa O ar condicionado No carro Depois usa em casa Então acaba Ficando seco demais Então a gente está usando Bastante Esse umidificador de ar Que foi achado Também na rua E aqui do lado É o contrário Gente É um desumidificador De ar Que daí a gente usa No inverno Para Tirar a umidade Do ar E aqui embaixo Inclusive Tem uma gaveta Onde ele vai Armazenar Onde fica A água Que ele vai Tirando do ar E é Mais uma coisa Super Super Útil Para a gente Então está aí Mais alguns achados Na rua Que a gente utiliza Dentro de casa Então é isso pessoal Como vocês puderam ver A gente tem bastante coisa Que a gente acha Lá na rua Que a gente utiliza Na nossa casa Então nos acompanhe Porque teremos Um vídeo Ou dois vídeos Mais Mostrando mais Coisas Que a gente tem Aqui em casa E como é que se diz Manuela? Deixe o seu like E se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Comenta, compartilha E até o próximo vídeo Tchau, tchau